Jaya Jaya Shiva Shambhu e a gente tem um tempo de vida em maior grau. Então a gente sempre que compra uma coisa da feira, a gente vai agora lá na Feira Orgânica da Glória e comprou tudo orgânico bonitinho aqui. Só que mesmo sendo orgânico, a gente entende que a gente precisa botar a galera pra nadar. Ou seja, pra gente ter um processo de cozimento mais integral e também pra que os nutrientes se tornem disponíveis pro nosso metabolismo, tudo que é mais raiz, tudo que é mais grosso e tal, menos as folhosas, a gente põe a galera pra nadar. Na Ayurveda normalmente a gente cozinha com um balde do lado, um balde bem grande, que quando a gente vai cozinhar pra mais gente não dá pra fazer assim na panela. Você já vai ver que essa panela aqui já vai ficar bem abarrotadinha. Então a gente tá botando os legumes todos pra nadar. Vai botar água aqui dentro agora. O grão de bico, todas as oleaginosas, a gente põe de noite na água morna pra ela dar uma primeira soltada. Essa primeira água que tá ali do grão de bico a gente vai jogar fora. Toda a primeira água de oleaginosas a gente joga fora. Então a gente vai botar isso daqui numa água sem ser morna e vai esquentar um pouco de água pra botar aqui no outro, que é a graminha. A gente vai ter sempre três setores importantes. Um setor é a parte da batata, no caso aqui a gente vai ser a batata doce. Outro setor vai ser do carboidrato complexo, que hoje vai ser o quinoa. E o outro vai ser da proteína, do feijão da oleaginosa. Então, só um instantinho. Isso seria o estímulo ideal em todas as refeições? Em maior ou menor grau, dependendo da constituição da pessoa. Todo esse cardápio de hoje tá pensado pra um cardápio de primavera, onde o CAFA da galera tá agravado. Isso significa maior tendência de muco, alergias e tal. Então, a gente vai entender porque que esse cardápio hoje é o que é. Independente da pessoa ter constituição vata, pito ou CAFA, o CAFA de todo mundo nessa época tá agravado. Em maior ou menor grau. O que é CAFA? CAFA é o que faz você ser uma pessoa doce, paciente. E também que quando você fica com ele agravado, você fica cheio de muco, cheio de alergia, rinite sinusite, preguiça e dramaticidade quando você tá de TBN. Isso tudo é CAFA. Ah, é? É. Prazer. E essa alimentação que a gente vai fazer hoje é pra que os atributos perturbados de CAFA não se manifestem. Só fica a sua... Mas é uma energia isso? É uma inteligência. São os elementos terra e água, né? É a inteligência que transforma a matéria com estabilidade que a gente chama de terra e a matéria com estabilidade que a gente chama de água em argila. Então, o CAFA é um princípio, uma inteligência no universo que tem a capacidade de juntar uma certa quantidade de água, uma certa quantidade de terra, nesse sentido, matéria sem estabilidade, matéria com estabilidade, e transformar isso numa coisa que você consegue moldar. Tem coesão, tá? Então, CAFA, a principal palavra pra gente entender CAFA é coesão. Se tem CAFA demais no teu sistema, o que que acontece? Ele começa a ficar obstruído, tanto na forma de sinusite, rinite, o que quer que seja, e também ele começa a ficar obstruído numa outra maneira com um excesso de plasma no teu sistema não digerido. Você começa a chamar isso de alergia, tá? Pro Ayurveda, a gente não tem exatamente assim, ah, o pólen tá me dando alergia. A gente tem muita matéria não processada no teu sistema, fazendo com que você fique com uma alta propensão de ter bactéria, ok? Então, não é exatamente o pólen das árvores per se que te dá a alergia em si. É a isso num ambiente que já tá pantanoso. Se você tem mosquito da dengue e não tem onde ele botar o ovozinho dele, ele não dá dengue, tá? Então, pro Ayurveda, o causador da dengue não é o mosquitinho em si. O mosquitinho em si, ele é o vetor dessa história, ele não é o que é o agente causador. O agente causador é ter as condições pra que o vetor possa se manifestar, tá? Então, a alimentação de hoje vai ser basicamente seca, que esquenta e também que é leve. Por isso o grão de bico, por isso a quinoa, por isso esses determinados vegetais e a banana verde, que é super atingente. A gente vai entender isso tudo. E hoje, especialmente, a gente procurou fazer uma alimentação sem glúten, atendendo a pedidos, tá? E também sem laticínios, quer dizer, sem multilaticínios. A gente vai fazer o laço, mas o laço não vai entrar na comida. Então, a pessoa pode escolher numa edição, assim, mais vegana. Entendi. Entendeu? Perfeito. Vem cá, deixa eu te perguntar. Ah, me disseram que tem três tipos de metabolismo. O quê? Três tipos de pessoas. De constituição. O que é isso? Calma. A gente hoje vai tá focando na ideia de que, como tem muita umidade por tudo quanto é canto, o metabolismo de todo mundo tá com uma tendência a ficar mais devagar. A gente chama de manda-agne, que isso é por influência de CAF. É como se a tua lareira interna tivesse com mais cinza do que seria o ideal. Então, aquilo dali não tá só protegendo a lareira de se queimar, de pegar fogo, porque a nossa lareira é de carbono também. A gente pode entrar em alto combustão. E tá com muita umidade no ar, aquela madeira não tá tão seca. Então, dá difícil de pegar aquele fogo, tá? Então, isso tá em todo mundo. Você que é uma pessoa que tem mais constituição, o CAF tá muito mais do que eu. Aí, mesmo assim, eu também tô, entendeu? O CAF ao redor da gente tá mais forte. Então, as pessoas que tem mais CAF na constituição sofrem mais efeitos negativos. Mas por que que tem mais CAF? Aí, a gente vai entender que é assim, fez frio e úmido nesse final de inverno, e logo depois esquentou, que é quando você tem as suas crises. Ah, tá entendi. Então, o que é o acúmulo de CAF? É frio e úmido, essas duas coisas juntas, seguidas do calor. Ou seja, aquele inverninho, confundir e pizza, sabe? Tudo bom. Aí, depois, chega aquele primeiro calor e você tá toda encatarrada, você não consegue nem levantar da cama, que você não tá respirando. Isso, pra perspectiva do Ayurveda, foi o acúmulo de CAF, uma pessoa que não conhece o Ayurveda, não soube, assim, ter um jogo de cintura, e depois agravou quando veio o calor. Entendi. Então, setembro, agosto e setembro é o caos dos cafinhas, porque eles passaram junho e julho e agosto se esbaldando nos laticínios e nas batatas, achando aquilo mais parte gostosa do ano. Que pena que tem a primavera depois pra estragar a festa, tá? Então, a gente vai aprender como manejar isso, ok? De grudar. Então, agora a gente tá pegando essa primeira água aqui do grão de bico, e a gente necessariamente vai jogar ela fora ou regar as plantas, tá? Porque o grão de bico, toda oleaginosa, ela é tóxica. A casca é um negócio que a gente não digere bem e isso acaba gerando gases dentro da gente. O que que a gente faz no ayurveda? A gente predigere isso fora da gente, pra que a nossa capacidade metabólica dê conta do que precisa ser feito. Então, no caso do quinoa, que a gente botou de molho já, a gente não precisa jogar a água necessariamente fora, porque a casca do quinoa, do arroz, do trigo, das graminhas, não é tão tóxico. E aqui você acaba também tendo uma possibilidade de... Põe a mãozinha aqui pra gente ver. Põe na frente do grão de bico. Isso. Tirar alguma pedrinha que esteja aqui ou qualquer coisa assim, tá? Feijão, quando você for comer, você sempre tem que começar a fazer ele na noite anterior. Não tem jeito. Olha só a cor que fica isso daqui. Isso daqui não é só sujeira, né? Isso tem um pouco de pó, de poeira e tal também. Aí não seja ensacado. Mas isso também tem uma parte que precisa sair dessa história. Olha as casquinhas. Isso pro vata você pode cozinhar sem isso, tá? Pra pessoa que tem muito gás e tal. Pros pitões não é bom jogar fora não. Eu que sou super pita, assim, eu preciso comer uma comida pesada. Eu sou o único, não é eu, né? Assim, uma constituição com pita muito forte, é a única constituição que realmente precisa comer pesado na refeição. Porque senão o metabolismo destrói. Ele meio que se incendeia. Enquanto que no vata e no cafo a questão é se vai cozinhar bem o alimento, no pita é não deixar que ele torre. Então quando a gente, numa alimentação pita, come esse treco daqui, isso daqui não serve pra nada. Só pra gastar agne excessivo. Que é o meu caso, entendeu? É bom comer pros pitas? Pros pitas, sim. Tudo aquilo que é difícil de digerir, que não é gordura, é bom pra pita. Tudo aquilo que é gordura não é bom pra pita. Então assim, regra número um. Proteína agrava mais vata, gordura agrava mais pita, e carboidrato agrava mais cafo. Então se vocês forem ver hoje, a nossa refeição quase não tem carboidrato. Isso pra mim é meio complicado. Mas tudo bem. Agora, passando aqui, como é que você sabe que o negócio já hidratou? Você consegue, ou, explodir os grãos de becos assim, e enjoar na imperabuzinha, tá? Então, isso daqui já deu uma hidratada boa, né? Já tá bem mais fofinho. Então quando entrar no processo de cozimento aqui, ele vai partir, ó. Tá vendo? Eu tô partindo ele. Isso vai facilitar muito. Na Índia, a galera fica fazendo assim, tchá, 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 nos negócios megas, e soltando todas essas casquinhas. E vocês entenderam que essa casquinha pra uma pessoa pode ser boa, pra outra não. Então, agora a gente vai botar isso daqui pra cozinhar com alguns temperos, tá? Então, toda proteína precisa necessariamente de cúrcuma, inclusive leite, tá? Inclusive leite, tá? Cúrcuma, que é uma das coisas que digere mais proteína e evita câncer. As coisas que mais geram câncer é proteína não digerida. Que você consegue fazer muito tecido com aquilo ali, e principalmente aquilo emburrecido. Porque tem âmbito e gera tumor. Cúrcuma, cuminho e louro. Esse é o beabá de qualquer feijão no ayurveda, tá? E os três juntos. Os três juntos. A gente vai botar isso daqui pra cozinhar agora? Vai ser uma quantidade pra batalhão. Vocês tem gente pra convidar a produção? É, então assim, isso daqui vai ser a base da nossa alimentação em termos de proteína. Isso em termos fisiológicos, tá muito além do que a gente precisa da quantidade de aminoácidos. Essa história de que você tem que comer carne pra... Porque senão você vai ficar sem proteína. É um ótimo discurso pra você ter câncer. Funciona. Depois você tem vários médicos que você tem que consultar, gastar um dinheiro. É um sistema que funciona muito bem. A indústria farmacêutica agradece profundamente o discurso, tá? Dentro de uma perspectiva mais ayurvédica, a quantidade de aminoácidos no geral que você precisa, um kit ali resolva. Com laticínio, não precisa de mais nada. Oi, Fof. E essa coisa assim, como que o ayurveda enxerga esses suplementos? Por exemplo, pra vegetariano normalmente tem suplementos de B12, né? Então, pra gente, uma alimentação que é fresca e orgânica tem B12, tá? A ideia é que assim, B12 tem na raiz das plantas. Só que a gente como um negócio velho e cheio de agrotóxico, cheio de pesticidas e cheio de químicas altamente destrutivas da tua fisiologia, acaba não tendo B12. Então assim, ayurvedicamente não é nenhum problema maior você tomar uma complementação de B12, desde que você tenha metabolismo pra quê? Senão você faz xixi de B12, entendeu? Então assim, ter um nível de B12 é importante. Uma alimentação lacto-vegetariana garante isso numa boa e com orgânico e tendo um processo de cozimento. Hoje a gente não vai fazer no vapor não, tá? Mas no ideal, o ayurveda recomenda mais que a gente cozinhe no vapor. Então, agora vai botar aqui cúrcuma, cuminho e louro e vai começar a deixar isso cozinhando, que o grão de bico é o que demora mais, tá bom? E a gente tá... Já no vapor até o grão de bico? Foi, o grão de bico dá pra cozinhar no vapor também. No ayurveda, no geral, se você tem uma cozinha bem preparada pra isso, a gente cozinha tudo no vapor. Sem... Porque os temperos ali misturando. É, a gente põe na água e aquilo dali vai subindo, vai mexendo. Ah, põe os temperos na água. Tá bom? Então, por enquanto a gente vai fazer isso agora e depois a gente volta pra cá. Ok? Ok. Vai ralar o coco pra fazer cocada. Vai ralar o coco pra fazer cocada. Shanti. Venha você também conhecer como estar bem dentro de você. Namastê. Tchau, tchau. Tchau.